As nossas aplicações crescem em tamanho e complexidade. E será que os nossos componentes de software conseguem alcançar ou acompanhar isso? É isso que a gente vai continuar vendo hoje. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que é parte da especialização de engenharia de software que está sendo dada na Unicamp. Então, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores para acompanhar a narrativa que eu vou construir na aula de hoje. A gente tem tratado até o último vídeo, a gente estava falando sobre essa arquitetura Model View Controller. A gente estudou as diferentes frentes dessa arquitetura. E especificamente quando a gente falou do View, a gente viu alguns desafios interessantes. Então, uma das coisas que eu chamei a atenção quando a gente falou da View é que existe o que a gente chama da complexidade da interface gráfica. Se você tem uma interface, você pode gerar vários eventos ali que vão disparar várias ações e essa aplicação tende a ficar complexa. Então, eu prometi para vocês no vídeo passado, mas a gente ainda estava só se preparando e a gente vai realizar isso hoje. Como é que a gente, do ponto de vista do Controller, que é o cara que vai receber todos esses eventos, como é que eu vou organizar a minha aplicação para que eu consiga lidar com essa complexidade? Na verdade, a gente falou de aplicação orientada ao evento, que é o primeiro passo, mas é insuficiente. Então, a gente começou desse ponto aqui, que é o que eu vou retomar hoje, que são sistemas orientados a eventos. A ideia é que sistemas orientados a eventos é, existe um cara que gera um evento e um cara que faz alguma coisa a partir daquilo e o cara que recebe o evento, que processa o evento, ele não tem controle sobre a geração do evento, que é uma coisa independente dele. Eu falei que tem dois modelos, o de Broadcast, que a gente começou a ver no vídeo passado, a gente vai completar hoje, e de Interrupção, que a gente não vai estudar. Então, no vídeo passado, a gente fez aquela aplicaçãozinha, né? Do nosso monstrinho lá, você clicava no botão e ele fazia o famoso... E basicamente, eu representei dessa maneira aqui, olha. Eu tinha um componente ali, que era um botão. Esse componente, ele gerava um certo evento e notificava o teste, né? A caixa de texto, que ao receber essa notificação, ela imprimia a mensagem. Então, eu falei pra vocês que basicamente, toda vez que a gente faz uma aplicação orientada ao evento, a gente tem três caras envolvidos, que são o cara que produz o evento, né? Um cara no meio, chamado de Broker, que na verdade, por simplicidade, na aula passada, no vídeo passado, eu nem falei desse Broker, a gente vai falar dele hoje. E o cara que consome os eventos, que vai fazer alguma coisa, uma vez que ele foi notificado. E uma das questões que eu mostrei nessa arquitetura é que o Broker é um cara que está no meio do caminho ali. Eu posso ter vários caras produzindo eventos, que vão jogar pra esse Broker, que vai entregar pra caras que estão consumindo do outro lado, tá certo? E é dessa maneira que veio a promessa de que a gente vai conseguir fazer uma aplicação orientada a eventos e vai lidar com a complexidade. Mas como eu falei, a gente estava só no primeiro passo de tratar dessa questão, tá? Então, eu estou repassando aqui aquela história do Broker, etc. E aí, eu representei da seguinte maneira, né? E hoje a gente vai retomar isso, né? Eu dei uma introduzida rápida, assim, um bate-bola, dizendo assim, olha, o cara que gera o evento tem essa representação aqui, que é um diamante, que indica que ele produz um evento. O cara que consome o evento tem esse Vzinho indicando que ele consome o evento. E aqui está representado o evento. Então, a gente até pegou aquela aplicação que a gente fez na aula passada e a gente fez no MIT App Inventor, né? Então, eu pedi para vocês fazerem a separação de quem monitora o evento em si e a ação que é executada quando aquele evento é disparado. A gente fez essa brincadeira só para a gente trabalhar nessa ideia. Aí eu falei, aqui você pode imaginar como sendo um Vue, que gera o evento, o controller associa o evento a uma ação e atua no outro cara de Vue. Nessa representação, então, o diamante é a fonte do evento, é quem gera eventos, o Vzinho é quem escuta o evento e aqui embaixo eu representei o evento. Então, toda a nossa discussão é que componentes podem interagir entre si através da difusão de eventos. A ação começa com um componente que anuncia um evento. O evento anunciado pode disparar ações dos outros componentes, tá certo? Então, vamos rever agora no modo ampliado, porque agora eu vou querer comparar com o que a gente estava fazendo antes disso, tá? Basicamente, então, de um lado tem a fonte, tá? Que vai gerar um evento, por exemplo, o clique. Tem do outro lado o cara que escuta esse evento e que faz alguma coisa na hora que ele recebeu esse evento. É simples assim. Só que tem uma parte que ficou escondida aí e que hoje a gente vai trabalhar mais a fundo, que é como esse evento sai da fonte e chega nesse cara do destino, né? Na aula passada, a gente usava o App Inventor para fazer essa conexão aí. Só que eu vou mostrar que aquele tipo de conexão mais direta é um tipo primeiro de conexão, mas que a gente pode fazer uma coisa mais sofisticada para lidar com a complexidade. Aí vem a seguinte pergunta. André, por que você não faz com conexão, então? Por que você não chega lá e faz uma conexão? Vamos pensar o que seria com conexão. Então, eu quero voltar. Máquina do tempo. Vamos voltar no passado. As coisas vão se desfazendo. Então, vocês lembram que quando eu falava de interface, tem a famosa interface provida, que está aqui à direita, que é quem provê um serviço, e tem a interface requerida, que é quem está aqui à esquerda, que é quem necessita de um serviço. Está certo? Eu poderia estabelecer essa relação entre o botão e o cara do texto usando esse conceito também? Poderia? Vamos pensar sobre isso. Então, vamos relembrar. Vamos tentar fazer uma espécie de comparativo entre interface provida e requerida, usando conexões, naquele mesmo problema de avisar. Eu poderia pensar aquele problema da seguinte maneira. Vocês se lembram que sempre quem tem interface requerida é quem dispara a ação. Então, nesse caso especificamente, quem está disparando a ação é o botão. Então, ele tem a interface requerida. E quem está oferecendo alguma coisa para ser feita é o texto lá. Então, ele vai ter uma interface provida. Então, eu vou imaginar que é o seguinte. Imagina que ele tem um conjunto de operações e entre elas tem uma operação que eu vou chamar de setText, que é para mudar um texto lá qualquer. Está certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Quando você clica no botão, você chama essa operação setText com o que você quer alterar. E aí, ele altera o texto e dá um ok na volta. Então, essa ideia de chamar e responder é a forma típica da interface provida e requerida. E muita gente pode achar, então, que a gente está fazendo a mesma coisa, só que com duas caras diferentes. Está certo? Então, se eu fosse fazer um comparativo entre as duas abordagens, eu coloquei as duas aqui. Então, você está vendo que baseada em eventos, você tem a fonte do evento que gera o evento, que é o botão que gera o evento. E do outro lado, você tem o campo texto que recebe a chamada do evento e que faz uma ação a partir disso. Já quando a gente usou interface baseada em conexão, provida e requerida, a gente fez o inverso, na verdade. Porque quem começa a ação é o botão. Então, ele tem uma interface requerida. Porque vocês lembram que sempre quem começa a ação vai ter interface requerida. E ele, de uma certa maneira, vai chamar o componente texto para dizer para ele, escreve lá um texto e espera. Está certo? Parece que dá para fazer a mesma coisa. Primeiro que você vai começar a perceber que essa abordagem de baixo é meio artificial. Se eu fosse fazer um zoom, eu diria que é uma coisa assim. No caso do evento, tem um cara que gera o evento e que manda o evento para o outro que escuta o evento e faz alguma coisa. No caso de baixo, o cara tem uma chamada para uma operação que vai fazer alguma coisa e retorna para dizer que deu tudo certo. Então, aparentemente, essas duas coisas que a gente viu, elas parecem... Por que usar, então, eventos? Porque eu criei esse todo negócio e parece que eu consigo fazer a mesma coisa com a conexão. E eu queria dizer para vocês que a abordagem que eu mostrei no último vídeo, para vocês começarem a se acostumar com eventos, é só a ponta de um iceberg. Para vocês começarem a entender agora toda a filosofia da ideia de eventos, mensagens, etc. Tá certo? Então, vamos lá. A gente vai agora começar a expandir a nossa visão. A gente vai expandindo a visão agora. Eu vou falar do estilo arquitetural baseado no broadcast de mensagens. Então, tem várias coisas importantes que ficaram um pouco escondidas no vídeo passado e que a gente vai explorar aqui agora. E para entender esse problema, eu criei um outro exemplo que é do editor e apresentador. Qual é a ideia? Imagine que eu tenho dois componentes ou dois serviços lá onde existe um cara que... Vamos pegar uma revista na internet. Por exemplo, revista Wired, em que tem pessoas que publicam nessa revista, né? Então, existe um cara que eu vou chamar de editor, que é o cara que vai reunir os vários artigos, vai ver as melhores coisas e vai editar, né? Ou publicar um conjunto de notícias. E eu vou considerar um segundo componente, um segundo serviço, um apresentador, que é o cara que vai receber a notícia da revista Wired, por exemplo, e vai apresentar num navegador. Tá certo? Então, você vai imaginar, então, que é uma revista como essa, que está disponível na internet, e que houve um editor que publicou essa revista e que alguém que consome essa revista. Então, esse é um cenário simples. Você pode imaginar comigo que eu tenho um editor que tem uma interface provida, por exemplo, e um apresentador que tem uma interface requerida. Certo? E aí, a gente vai dizer o seguinte, como é que vai funcionar? Então, vamos lá. Editor é o cara que produz e apresentador é o cara que apresenta. Tá certo? O apresentador vai solicitar para o editor, Ah, você tem novas notícias para mim? Ele vai dar um request. Lembre-se, quem tem a interface requerida é quem estarta a ação. Né? E aí, o editor vai responder entregando para ele uma notícia. Você está vendo um pouco o que é um pouco artificial. Muitas vezes o apresentador disparar o processo, às vezes, é artificial no sentido de que ele tem que saber que tem coisa nova, ele tem um... Mas eu ainda vou complicar esse cenário para mostrar para vocês que a abordagem orientada a conexões tem aplicações específicas, mas em outros cenários ela não é a mais adequada. Então, eu quero que vocês imaginem agora que eu tenho um agregador de notícias que vai pegar notícias de várias fontes e esse cara é um agregador e apresentador. Então, ele vai receber notícias de várias fontes, né? Vai juntar elas na minha máquina e vai apresentar. Por exemplo, um exemplo clássico é aquele software que consome RSS, que é aquele formato de notícia, né? Ele pode agregar tudo na minha máquina e apresentar para mim a notícia, tá? Aí, eu vou perguntar para vocês o seguinte, eu vou fazer o seguinte desafio. Como você acha que você representaria essa relação entre o cara que é editor e o cara que apresenta usando componentes, certo? Usando conexões. Pense comigo em conexões, tá? Então, dá uma pausa, tenta fazer. Tentou? Então, vamos ver se o seu está que nem o meu. O que a gente tem aqui? Eu posso imaginar que o meu agregador, que é quem dispara o processo, tem uma interface requerida. E cada editor tem uma interface provida. E eu saio chamando, eu me conecto com todos e eu saio chamando um por um, né? E pedindo a notícia e trazendo para cá, certo? Agora, vamos imaginar, vamos acrescentar mais um componente de complexidade. Eu quero trazer a complexidade para vocês entenderem a necessidade do que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu quero ter um software que esse cara é o meu agregador. Então, eu não quero que tenha um agregador na minha máquina. Vai ter um outro cara na internet mesmo que vai pegar as notícias, vai agregar e vai me entregar bonitinho a agregada, certo? Mas esse agregador é um dos que existe, possivelmente. Mas tem outros. Então, por exemplo, eu posso ter um agregador que é o Google News. Por exemplo, é um possível agregador. O outro agregador é o Flipboard, por exemplo. Então, eu tenho dois agregadores, dois caras que juntam notícias e me entregam. Mas não sou só eu que consumo, que vou consumir desses caras, concorda? Então, eu posso ter mais de um apresentador, que seriam navegadores diferentes, consumindo desses agregadores, tá? Então, e os próprios agregadores, eu poderia fazer em várias camadas. Eu podia ter agregador de agregador, né? Pensa aí comigo, né? Então, tem uns caras ali que já agregam. Isso acontece no mundo real. E eu posso mostrar exemplos. Por exemplo, tem sites na internet de notícias que eles já reúnem notícias de várias fontes, né, diferentes. E tem agregadores como o Google News e o Flipboard que também aceitam receber notícias desses caras. Então, eles são agregadores de agregadores, tá? E aí, a minha pergunta é, como é que você vai lidar com essas múltiplas camadas se você continua pensando em conexão, tá certo? Por quê? Porque, vamos ver o problema da conexão aqui. A gente pensou, quando você olhou esse problema, se você tá pensando em seguir na mesma linha que eu, você tá pensando no Dataflow, que a gente estudou lá no começo, que você diz assim, cara, todo mundo consome notícia, gera notícia. Consome notícia, gera notícia. Então, eu posso generalizar essa brincadeira. Eu vou resgatar aquela interface pivô. Lembra comigo? Que a gente estudou lá no começo, né? Aquela interface igual pra clientes e provedores. Por quê? Porque, se eu criar uma interface padrão, vamos chamar ela de inotícia, né? É, todo mundo pode implantar essa inotícia. E aí, eu posso fazer várias combinações de conexões diferentes, como eu fiz lá atrás quando eu usei o Dataflow, né? Eu fazia o Workflows com combinações diferentes. Era lindo aquilo, né? Então, pensa comigo que o inotícia poderia ser uma interface que tem assim um send, uma notícia pra frente, por exemplo, né? E ele manda um objeto notícia, e esse objeto notícia tem a minha notícia, que eu quero mandar pra frente. Então, se todo mundo são interfaces providas e requeridas de notícia, seguindo a mesma ideia do Dataflow, eu consigo ir concatenando essa galera e a notícia vai pra frente, tá? Então, o problema é que o Dataflow, quando a gente estudou, ele prevê que eu sei a priori qual é o pipeline, quais são os caminhos que eu vou seguir. Então, se você se lembra do Orange, por exemplo, a gente tinha que a priori definir a rede de conexões pra depois rodar o negócio. Então, eu tinha que saber a priori o sistema de conexão. E se eu não sei? E se isso é uma coisa que vai se configurando dinamicamente? A saracutiara vai acontecendo ali na hora. Como é que fica isso? E é aqui que entra a nossa nova abordagem, tá certo? Pra vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui, eu tenho que diferenciar o que é um acoplamento forte do que é um acoplamento fraco. Que eu tratei isso lá no começo e vou resgatar aqui agora. O forte é aquele que é baseado em conexão e que existe esse compromisso de pedir uma coisa, eu paro o que eu tô fazendo, espero a resposta, quando ele me responde, eu continuo a trabalhar. A conexão fraca, geralmente, ela é assíncrona, orientada à mensagem e é baseado no princípio de assinatura que a gente vai aprofundar hoje. Então, eu dei aquele exemplo que eu quero repassar aqui rapidinho, que é aquela história da compra de ouro. Num acoplamento forte, você entra numa loja e diz, eu quero comprar esse anel. O cara diz, me paga, você paga, ele te dá o anel. Num acoplamento fraco, é aquele cara que sai na rua dizendo, compra o ouro. Ele faz um broadcast, que é o que a gente vai fazer aqui, e vê se alguém se interessa em comprar o ouro dele. Então, num acoplamento forte, tem alguém que oferece o serviço e alguém que requer o serviço, a gente tá retomando aquela coisa. Então, o cara pede o anel de ouro, comprar o anel de ouro e o outro entrega. E é forte porque esse cara que pagou ali, ele fica esperando o outro responder para continuar a fazer o que ele tá fazendo e é uma conexão segura. Num acoplamento fraco, eu falei de uma coisa que era assim, olha, o cara que tá fazendo anúncio lá de comprar ouro, ele fica lá anunciando, compra o ouro, tá certo? Ele vai anunciar num lugar comum chamado barramento. Então, uma vez anunciado nesse barramento, tem um outro cara do outro lado lá que indica que tá interessado nessa compra de ouro, a gente vai ver isso agora, e aí se faz a relação de compra, se estabelece a relação de compra. E aí, pode ter uma outra interface para fazer o pagamento, a gente vai estudar isso hoje. Então, a gente viu um exemplo do gráfico lá, que você tem um serviço, que você pede para, por exemplo, tem um chat que pede os dados de um gráfico, aí o outro componente entrega os dados, né? E ele plota, e a gente viu isso. E eu disse que se fosse baseado em mensagem, esse cara ia anunciar que ele tem uma série de dados, e esse cara ia pegar essa série de dados e ia plotar. Chegou a hora, então, da gente ver... Não, não, esse vídeo não é sobre acoplamento forte, na verdade tá errado, esse vídeo é acoplamento fraco. Agora, a gente vai entrar em detalhes para entender essa arquitetura, como é que ela funciona por dentro, como é que ela é, tá? Então, a gente vai falar dos eventos, arquitetura baseada em mensagens e barramento, tá? Começando dos eventos, a gente já entendeu, existe um cara que consome eventos, escuta eventos, e o cara que é a fonte de eventos, tá certo? E existe um cara aqui no meio, que eu vou começar a usar uma estrutura que eu vou chamar de hierárquica, que a gente vai entender mais daqui a pouco, que representam o tópico do evento, tá certo? Bom, então, existe uma arquitetura chamada publish-subscribe, então agora a gente vai pegar aquela ideia de evento antes, tá? E a gente vai dar um passo a mais, então, uma coisa, essas arquiteturas, elas são independentes, mas elas têm uma possibilidade, uma conexão entre elas muito forte. A ideia do publish-subscribe é que os eventos que você vai consumir, eles têm um tópico descritivo para dizer, esse meu evento pertence a esta categoria, certo? E aí eu tenho um sistema de barramento que vai gerenciar a assinatura desses tópicos, a gente vai ver, e alguém assina, dizendo, ah, eu quero, toda vez que acontecer esse tópico, eu quero ser notificado. Toda vez que uma mensagem é publicada naquele tópico, o assinante vai receber a mensagem. Então vamos começar, passo a passo, a entender isso. Você imagina, então, o mesmo modelo que eu mostrei. Tem um cara que escuta o evento, tem um cara que publica o evento. Esse cara que publica o evento agora vai ter um tópico, que é essa coisa aí, New Science Biology. Daqui a pouco você vai entender por que ele é dividido em partes e subpartes, mas você pode pensar que é do mais genérico para o mais específico. São notícias de ciência, mais especificamente biologia. Então ele vai publicar dizendo, olha, eu tenho notícias sobre isso. Quem quer? Então o cara que vai receber os eventos, ele assina. Então ele vai fazer uma assinatura dizendo, eu quero. E aí na hora que ele assina, vai se estabelecer uma espécie de conexão. Vocês vão entender daqui a pouco como isso acontece, mas isso vai ficar meio que pré... Não é bem uma conexão. Conexão é uma palavra errada que você vai lembrar do negócio de conexão. Mas vai existir uma espécie de compromisso ou assinatura. E aí toda vez que o cara que está aqui tiver novidades, ele avisa o cara que assinou. Então você pode imaginar, se eu estivesse falando da ideia do editor e do apresentador, o apresentador pode assinar notícias em biologia e toda vez que o editor publicar uma nova notícia, ele avisa o apresentador. Você está vendo que eu estou começando a mudar a filosofia? Está vendo isso? Ok. Agora a gente vai ver como é que a gente projeta um estilo arquitetural inteiro, baseado na ideia de mensagens e também do famoso publish-subscribe que a gente acabou de ver. Então agora lembrem-se, a gente sempre passa do estilo arquitetural para pensar os componentes. O que é um estilo arquitetural baseado em mensagens? A comunicação é feita exclusivamente por mensagens. Então não existe a ideia da conexão. Eu vou usar só mensagens para fazer a comunicação. É típica de aplicações que são assíncronas. Lembra o que é assíncrona? Quer dizer que o cara que mandou a mensagem, ele não fica esperando uma resposta, ela não é bloqueante. Ele publica e segue, e vida que segue. Está certo? Então não há aquela coisa que tinha na conexão que eu peço, fico esperando a resposta e recebo a resposta. Daí eu quero expandir. A ideia de mensagem é muito comum estar associada à ideia de broadcast. Certo? Então o broadcast é toda vez que eu tenho uma estrutura em que a mensagem eu não mando para fulano especificamente. Eu anuncio, pô, tenho esse evento, tenho essa mensagem. Eu jogo no lugar que vai fazer o espalhamento, vai fazer o broadcast daquilo. Então não é mais aquela coisa par a par. Um cara se liga com um cara. Um cara que gerou um evento, ele vai colocar num lugar de difusão. Esse lugar de difusão a gente vai chamar de barramento daqui a pouco. Quando ocorre o evento, ele vai ter um sistema de publish, subscribe, que eu vou mostrar aqui, de assinatura. E ele vai transferir esse evento para quem está interessado. O cara que publica, isso é o lindo do broadcast. Isso é o que dá uma capacidade da coisa ir se organizando dinamicamente. O cara que publica o evento, ele não sabe quem vai consumir. E ele não sabe o que o consumidor vai fazer com aquilo. E isso é interessante. Porque agora eu estou tendo um acoplamento mais fraco. Eu não preciso mais se preocupar, me preocupar com o lado de lá. Eu simplesmente mando o evento e o cara faz o que tiver que fazer. Então, o modelo de broadcast, uma das coisas interessantes, é que ele é muito bom, por exemplo, e a gente vai avançar para isso, quando você quer integrar subsistemas. Então, a gente vai falar de serviços, microserviços. A gente vai sair daquele componentezinho pequeno e vai começar a ter sistemas maiores, blocos maiores que são um grande componente. E aí, isso vai ter uma ideia de um subsistema. E o broadcast mensagem vai ser excelente para esses subsistemas se comunicarem entre si. Então, você vai ter um subsistema que registra o interesse no evento. Você está vendo que as coisas meio que se interconectam, faz uma assinatura. E toda vez que o evento acontece, ele recebe para tratar. A política não está embutida no manipulador de eventos, quem vai, digamos assim, executar alguma coisa relacionada ao evento, certo? E os subsistemas não sabem quando o evento vai ser tratado. Cada vez que eu jogo um evento, eu sei que em algum momento aquilo vai ser tratado. Então, eu quero puxar um modelinho simples, que a gente vai partir dele, que eu tinha mostrado no vídeo passado, que é, eu tenho um produtor do evento, eu tenho um broker, que é o cara que fica aí no meio do caminho, que vai fazer essa notificação do evento chegar no consumidor. Agora, esse cara que eu chamo de broker, eu vou usar o broker mais comum, o mais usado, que é o famoso barramento. O que é o barramento? O barramento é uma espécie de espaço compartilhado, onde eu faço broadcast das mensagens ou dos eventos que eu estou anunciando. Eu faço sempre lá, eu jogo no barramento, e um monte de gente com quem eu quero interagir tem acesso a esse barramento compartilhado. A ideia de barramento é muito comum, tem padrões como Enterprise Service Bus, que fazem grandes barramentos, que interligam empresas diferentes, coisas diferentes, cartões de crédito usam barramentos para vários serviços, maquininhas, etc., poder interagir através da internet. Empresas grandes, industriais, tem barramentos onde equipamentos mandam mensagens para que você possa monitorar o que está acontecendo. Então, o barramento é um conceito amplamente utilizado, tanto na parte das empresas comerciais, etc., como na indústria. Está certo? Eu quero pegar, para vocês entenderem a ideia do barramento, eu vou voltar ao agregador de notícias. Então, vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, sei lá, um Flipboard. Lembra do Flipboard? Ele é um cara que agrega notícias de várias fontes. Ou um Google News, por exemplo, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que, aqui eu vou começar a dar forma ao meu exemplo, que a minha notícia, ela tem tópico, lembra do tópico? Que é aquele identificador para dizer o tema geral do que eu estou falando. Título, resumo, o corpo da minha notícia. Está certo? Então, eu tenho um cara que eu estou chamando de editor, que é o cara que publica notícias. Está certo? Eu tenho um agregador, que é quem recebe e agrega e publica as notícias. E o apresentador é o cara que apresenta as notícias no final. Está certo? Vamos pensar, aquele Pipeline que eu mostrei lá atrás, agora, ao invés de pensar em conexões, usando aquela ideia que eu tinha mostrado para vocês, do Dataflow e da interface Pivot, eu vou imaginar que agora eu tenho um sistema baseado em eventos. Então, eu tenho, por exemplo, o meu agregador, ele vai receber eventos de quem gera notícia e o meu apresentador vai gerar, receber eventos de quem agrega notícias. Então, relembrando, eu tenho lá o apresentador e o editor. Vamos imaginar que o apresentador recebe notícias e o editor é a fonte de evento. E vamos imaginar que esse meu editor está gerando notícias nessa área de ciência, mais especificamente, biologia. E esse é o tópico que ele vai publicar. Está certo? Então, agora, eu vou colocar na equação o barramento, que é o broker, é o cara que está ali no meio do caminho. Está certo? E eu vou imaginar que quem vai fazer o evento sair de um lugar e chegar no outro, é esse cara que está no meio do caminho chamado de barramento. Está certo? Então, nesse cenário, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. De um lado, você tem o cara que tem lá o tópico New Science Proiology e que ele vai publicar em algum momento isso aí. E do outro lado, você tem o cara que está interessado nesse tópico para apresentar. Como é que eu ligo o A com o B? Aí entra a execução do Publish Subscribing. A ideia é o seguinte, que tudo começa com o cara que quer receber os eventos, as notícias, avisando o barramento. Prezado o barramento. Toda vez que alguém mandar uma mensagem do tópico New Science Probiology, me avise. Isso é o que a gente chama de Subscribe, ou assinatura. Ele assina, e quem gerencia isso, quem faz o livro de assinaturas, é o barramento. Então, o barramento vai lá e guarda. Olha, aqui é o meu livrinho, né? Estou no meu livrinho. O cara, o apresentador, ele quer receber notícias de New Science Biology e fica lá assinado. Ótimo. Note que esse cara aqui, intermediário, ele gera a ideia do acoplamento fraco, porque um não precisa conhecer o outro, concorda? O cara que manda não sabe quem está recebendo, e o cara que está recebendo não precisa conhecer diretamente o cara que mandou. Então, eu crio essa ideia do acoplamento fraco, tá? Bom, em algum momento, o editor vai publicar uma notícia, né? Que seria uma mensagem, dizendo, olha, eu tenho aqui uma notícia de New Science Biology. Na hora que ele faz isso, tá? O barramento vai lá, pega o livrinho, ah, não, fulano, não sei o que. Ah, aqui, o apresentador quer receber isso. Aí, pega essa notícia e entrega para o apresentador, que é o assinante. Na verdade, eu mostrei um assinante, mas poderiam ter 10 assinantes. O barramento entrega para os 10. A ideia de broadcast é exatamente essa. Na hora que eu jogo a notícia no barramento, ela se espalha e ela pode ser entregue para tantos assinantes quanto tiverem. E quem cuida disso é o barramento. O cara que entrega, que lança a notícia e o cara que recebe, eles vão ser intermediados para esse cara aí, tá? Bacana. Para fazer esse processo, de um lado e de outro, eu preciso ter a noção de tópico. E tópico é uma, digamos assim, é um conceito central quando você quer trabalhar com Publish Substrike. Por quê? Porque o nível de interesse que o assinante tem pode ter vários níveis de generalidade e especialidade. E o tópico vai me ajudar a configurar quão genérico ou quão específico é o meu interesse, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês uma ideia de tópicos que é gerada pelo MQTT. MQTT é a sigla para Message Cueing Telemetry Transport. É um sistema de barramento muito popular. É um padrão, na verdade, que tem várias implementações de barramento para você fazer exatamente isso que eu mostrei aqui, tá certo? Então, ele tem esse protocolo de transmissão estilo Publish Subscribe. E ele trabalha com uma hierarquia de tópicos e com a noção de coringas que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vamos imaginar, quando você faz uma notícia, vamos imaginar que quando o dado é original da fonte original lá do editor, eu quero criar um tópico chamado fonte, para dizer que os dados são originais da fonte, tá? Aí, eu posso criar um subtoco para dizer, não, dos dados da fonte, eu tenho dados sobre esporte, tá? Então, fonte barra esporte é um subconjunto, né? E fonte barra ciência é um subconjunto daquelas notícias diretas da fonte que são ligadas à ciência, tá? Mas eu posso subdividir em quantos níveis eu quiser. Eu vou colocando somente barra. E isso faz parte do padrão MQTT. Então, fonte esporte e futebol são notícias só de futebol. Fonte esporte e tênis é só de tênis, tá? Aí, vamos dizer que o agregador, ele quer botar um prefixo agregado, para deixar bem claro que as notícias daquele tópico, elas já foram agregadas de outras fontes, tá? E aí, ela segue a mesma lógica. Agregado esporte são notícias agregadas de esporte. Agregado esporte futebol, notícias agregadas de futebol e assim por diante. Então, eu posso ir construindo essa hierarquia e você já deve estar antevendo comigo que eu vou explorar essa hierarquia para escolher exatamente o tipo de mensagem que eu vou querer receber. Então, agora, vamos lembrar aqui, vamos colocar o editor no meu barramento, o agregador e o apresentador. Aqueles três caras, os três players. Eu estou colocando só três, mas eu poderia ter vários agregadores, vários apresentadores e assim por diante. E eu vou colocar no barramento e eu quero agora começar a conectar esses caras. Certo? Então, olha só. Uma das primeiras coisas é... Imagine que eu sou um agregador de qualquer coisa, não importa o que é. Tá certo? Mas eu só agrego dados da fonte original. Então, eu posso querer assinar todos os tópicos que vêm... O prefixo é fonte, independente das especializações. Imagine que o apresentador, ele não quer consumir os dados da fonte original. Ele só quer consumir agregado porque facilita a vida dele. Então, ele quer assinar todos os tópicos que são agregados, que estão com o prefixo agregado. Tá certo? Então, já eu posso, por exemplo, dizer que eu estou interessado só em agregar. Eu sou um agregador de notícias de esporte, por exemplo. Eu não agrego qualquer coisa. Então, eu posso querer assinar somente o que tem o prefixo fonte esporte. E esse cara também quer consumir eles... Então, vamos imaginar que essa fonte gera dados, notícias de qualquer área. Só que esse cara só pega esporte e agrega. Então, ele publica agregado esporte porque ele só gera esporte. E esse cara aqui só quer consumir esporte, por exemplo. Eu estou mostrando os cenários possíveis. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que o protocolo vai ser usado para fazer exatamente isso. Certo? Então, de uma certa maneira, nessa arquitetura, eu poderia dizer assim. Olha, eu quero uma fonte com um certo tema aqui, né? Por exemplo. E eu poderia filtrar temas diferentes da fonte. E eu poderia gerar do outro lado notícias agregadas daquele tema que eu agreguei, né? Para lidar com essas coisas que eu mostrei para vocês, o MQTT define a noção de Coringa. Coringa é um símbolo genérico que diz o seguinte. Daquele, me dê qualquer coisa que tenha aquele prefixo, tá? E com qualquer nível de hierarquia dali em diante. Então, por exemplo. Não, tem dois tipos de Coringa. Desculpa. Um Coringa é esse sustenido aqui, ó. Cerquinha, fogueirinha, o que você quiser chamar. Hashtag é uma moderna hashtag. Então, por exemplo. Se eu escrevo fonte barra hashtag, eu estou querendo dizer o seguinte. Eu quero receber qualquer evento cujo tópico seja iniciado por fonte. O sufixo qualquer um em tantos níveis quantos existirem. Por exemplo, se eu assinei fonte sustenido, né? Eu vou receber fonte barra esporte. Vou. Fonte barra esporte barra futebol. Vou também, porque quando eu uso o sustenido, pode ser qualquer número de níveis abaixo daquele ponto. Fonte esporte tênis. Vou. Fonte ciência. Vou. Certo? Agora, se eu assino, por exemplo, agregado barra ciência sustenido. Não ficou legal isso? É muito legal. Você vê que você controla o filtro do que você vai receber. Eu vou receber somente os que têm prefixo agregado ciência com quaisquer níveis também. Então, agregado ciência biologia. Vou. Agregado ciência física. Vou. Podia ter uma coisa até mais específica. Agregado ciência ou ciência física neutrinos. Vou também. Pode ter quatro níveis, cinco níveis. Não tem um nível, um número de níveis estabelecido. Já o coringa mais, ele é, ele representa genericamente um único nível, só um nível. Não é N níveis a partir dali. Tá certo? Então, é, eu posso usar o mais, tanto em qualquer posição, na verdade, tá certo? É porque o outro sustenido não faz sentido usar em qualquer posição, né? Mas, o, esse, esse mais aqui sim. Por exemplo, eu posso usar assim. Aliás, o outro talvez até faça sentido. Eu vou dar uma estudada nisso. Porque talvez seria quaisquer coisa com um sufixo, né? Não sei. Eu vou dar uma olhada nisso depois. Mas, vamos pensar aqui no mais. No mais, você pode ter assim, olha. Eu quero mais esporte e futebol. É só um nível. Então, qualquer coisa que no primeiro nível pode ser qualquer coisa e esporte e futebol. Então, eu vou receber fonte esporte e futebol. Futebol, agregado esporte e futebol. Então, é como se eu dissesse, eu quero receber notícias de futebol independente se é fonte ou se é agregado. Eu uso o mais. Aqui, eu posso usar o mais depois. Só que ele só pega um nível depois, tá certo? Então, é, agregado mais. Ele vai pegar agregado, ciência, agregado esporte. Ah, e se tiver agregado esporte e futebol? Ele não pega. Porque o mais pega só um nível depois, tá? Então, olha só. Eu posso imaginar uma construção, múltiplas construções de complexidades diferentes. Por exemplo, imagina que eu tenho um editor que publica notícias de várias fontes diferentes. Desculpa, de vários tópicos diferentes. Ele é sempre uma fonte, mas ele publica futebol, ciência, várias coisas. Legal. Eu tenho aqui embaixo um agregador genérico. Esse cara, ele agrega notícias de todos os tipos. Então, ele assina fonte barra sustenido. Então, recebe notícias de todos os tipos. Da fonte, sempre. E gera notícias agregadas naquele tópico. Então, ele agrega as notícias, ou qualquer tópico. Ele agrega notícias e gera em todos os tópicos diferentes. Tá certo? Já eu, por exemplo, posso ter um cara que está interessado só em ciência. Então, ele pode assinar tanto notícias da fonte quanto notícias do agregado, só que de ciência. Ele vai receber aqui. Esse cara aqui, ele está interessado em qualquer notícia agregada. Ele não quer da fonte. Então, ele pode botar agregado, barra, sustenido. Ele vai receber qualquer coisa. E aí, vocês podem imaginar as N possíveis combinações diferentes que eu consigo fazer. Esse estilo arquitetural, ele é excelente para fazer o que a gente chama de construção de relações on the fly. O que quer dizer isso? Quer dizer que novos serviços vão entrando e vão entrando na Saracutiara dinamicamente, sem que os que estão lá precisem ser mudados ou reconfigurados. Tá certo? Então, você faz o que a gente chama de coreografia. E isso funciona, inclusive, em sistemas de grandes empresas. Por exemplo, eu executei uma venda. Eu jogo uma mensagem no barramento para dizer assim, vendi um carro. E aí, eu tenho lá um outro serviço que assina, que é o cara que vai fazer a logística para despachar o produto. Ou, tem um outro que é de produção, se não tiver em estoque. Tem um cara que é pontas a receber. Vai ativar lá. Então, tem vários serviços pendurados. E lá na frente, eu resolvi criar um serviço a mais novo que não tinha, que é um serviço que vai minerando as minhas vendas para fazer uma estatística. Eu penduro esse novo serviço e nenhum dos outros precisa saber disso. As coisas vão dinamicamente crescendo. Então, essa é uma arquitetura extremamente flexível. Ela é muito boa quando você quer ter coisas fracamente acopladas. E, geralmente, quando os serviços de empresas diferentes estão cooperando entre si, é importante essa flexibilidade. Porque, na hora que você vai fazer uma mudança, você não vai mandar todo mundo Oh, gente, eu estou mudando isso aqui e todo mundo vai ter que reconectar. Não. Não. As coisas vão se ajustando dinamicamente. Ele é facilmente expansível. Você pode colocar várias coisas a mais. Ela vai ser adequada para aquela abordagem baseada em eventos, onde aquele painel que eu mostrei de controle, complicado, né? Você vai ter os caras que vão gerando eventos e vão ter os caras que vão responder isso aí. Então, você consegue facilmente organizar essa saracutiara. Agora, essa coreografia pode se tornar complexa, principalmente quando você precisar seguir uma sequência certinha de coisas para cumprir uma tarefa. Então, isso pode tornar o processo complexo, tá certo? Então, ele não é um silver bullet. Ele não vai resolver tudo, tá? Aqui estão as referências, tá? E essa é a minha página. Se você quiser mais informações, obrigado.